Vale a pena comprar imóvel para alugar no cenário atual do coronavírus? Essa é a questão. Será que vale a pena eu tirar dinheiro do bolso para investir num apartamento, numa casa, para botar para alugar nesse momento? Longe de querer dizer para você aqui hoje à tarde se você deve ou não deve comprar um apartamento para alugar, a minha intenção é trazer alguns questionamentos, trazer algumas questões a mais que você deve pensar antes de investir num imóvel no momento atual e trazer algumas realidades de mercado, algumas tendências, algumas coisas que a gente está percebendo. Então, eu acho que a primeira coisa a se olhar de uma forma geral, o que precisa estar presente para um bom negócio imobiliário, a gente produziu no nosso blog um conteúdo faz algum tempinho atrás, listando e enumerando exatamente tudo que precisa ser olhado para que você faça essa análise, se vale a pena ou não vale a pena investir em imóvel para alugar. E em qualquer negócio imobiliário, eu acredito bastante que ele precisa ser bom sobre dois aspectos, com base em pesquisa que eu já fiz e nos erros que eu mesmo já cometi dentro desse mercado. Sempre que você for pensar no investimento imobiliário, eu acredito que seja importante que o negócio seja bom tanto para a revenda quanto para o aluguel. Mesmo que sua intenção seja comprar para alugar, o negócio tem que ser bom para a revenda e mesmo que você esteja pensando em comprar para revender, o negócio tem que ser bom para o aluguel também. Assim, você fica com duas possibilidades de saída, vamos dizer assim, desse investimento, caso você precise sair do investimento. Então, esse é um primeiro ponto a se considerar. E aí a gente vai analisar um pouquinho o mercado, sobre essas duas óticas. O mercado imobiliário, no primeiro trimestre desse ano, janeiro até março, ele estava numa vibe assim, bem otimista. Ele não estava ainda super acelerado, mas estava com um sentimento assim, bem positivo. Por quê? Depois de muito tempo, existia uma perspectiva já de reaceleração da atividade econômica, a taxa de juros lá embaixo, então as condições para o financiamento habitacional melhores da história, pode-se dizer, na história do Brasil. Acho que nunca teve condições de juros e de financiamento tão boas. Então, a gente começou a ver uma corrida. Eram executivos das grandes construtoras aí voando pelo Brasil inteiro, numa corrida por terrenos, bons terrenos, para retomar um boom, vamos dizer assim, de construção, da construção civil. E muito incentivo, o governo dá esse incentivo porque a construção civil é uma parte significativa da nossa economia, é importante para a recuperação econômica, inclusive. Então, se via muito disso, as ações dessas grandes construtoras subindo na Bolsa, era um cenário animador. E, como todo o restante da economia, de repente, acontece um fato que simplesmente vira tudo de cabeça para baixo. E, com o coronavírus, simplesmente tudo que se sabia e se esperava do mercado há 60 dias atrás, hoje a gente não tem mais certeza nenhuma. Então, todo mundo tendo que reavaliar e se reinventar das mais diversas formas. Então, o mercado passou por um baque muito grande e agora existem alguns fatores a mais de se analisar. O que a gente vê, na minha opinião, que é um impacto bem significativo? A atividade econômica parou, então, um impacto muito grande na renda das pessoas e um aumento significativo do desemprego. E essa é uma tendência que não deve parar, pelo menos, no mínimo, do mínimo, do mínimo, no horizonte de pelo menos um a dois meses. Então, a venda de imóveis no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ela depende muito do financiamento habitacional, ela depende muito da disponibilidade de crédito e, para o banco conceder crédito, as pessoas têm que comprovar a renda, as pessoas têm que ter uma certa estabilidade financeira. Então, como essa estabilidade se corroeu muito rapidamente, a tendência é que haja uma grande dificuldade de concessão de crédito e, consequentemente, maiores dificuldades para venda de imóveis, venda de apartamentos, casas, etc. Então, o mercado deu essa parada. Se a gente for pensar no aluguel, que é o segundo componente de um bom negócio imobiliário, a gente vai ver que os mesmos fatores se aplicam. Como é que eu, para eu alugar um imóvel, o meu inquilino, ele tem que ter também comprovação de renda, estabilidade financeira, etc. Isso para o aluguel anual. Então, o que é a tendência? A tendência é de uma dificuldade maior de se conseguir fazer um aluguel. Conseguir alugar, fazer um contrato a longo prazo com segurança financeira. Inclusive, existe uma expectativa de aumento de inadimplência. Várias, assim, eu conheço donos de imobiliário que já no dia, na metade de março, logo que começou a parar tudo, ela já pegou o telefone, começou a ligar para os clientes dela e começou a oferecer condições para facilitar o pagamento desses aluguéis para as pessoas. Então, existe uma perspectiva de aumento de inadimplência e de maiores dificuldades nesse mercado. Então, parece ser um cenário, assim, bem nebuloso, um cenário atordoado para quem quer investir para alugar, para viver de renda. O outro mercado que a gente precisa considerar é o aluguel de curta duração, que é o tipo de mercado que eu trabalho no meu dia a dia. E o aluguel de curta duração também deu uma parada geral. Tudo que a gente tinha de reserva, ali do dia 15 de março até agora, quase fim de abril, cancelou. Então, foi um mercado que zerou e agora ele está voltando e está voltando num nicho interessante. Ele está voltando num nicho de, sim, aluguel por diária, abaixo dos 90 dias, que é considerado pela nossa legislação um aluguel de temporada, não é um aluguel que precisa se adequar a todas as leis da lei do inquilinato. Porém, são estadias mais longas. Antes, a média de tempo de estadia eram sete noites, oito noites, por aí, às vezes até menos. E agora a gente está vendo que as consultas normalmente vêm para estadias de 30 noites ou mais. Então, tem vários motivos para isso. Algumas pessoas querendo um local melhor para trabalhar de home office, outras pessoas querendo se isolar, de repente, de algum parente que você esteja em grupo de risco, ou pessoas que precisam de mais espaço porque têm filhos em casa, profissionais da saúde, profissionais de alguma forma estão envolvidos na linha de frente, estão precisando de um local temporário para ficar. Então, essa semana a gente teve um magistrado que foi deslocado aqui para Florianópolis e precisava ter um lugar para colocar a família enquanto ele estava nesse processo de mudança. Então, criou-se um pequeno nicho ali que está ajudando a recuperar esse mercado com mais velocidade. Uma das vantagens do aluguel de temporada, do aluguel de curta duração, é que como o pagamento é feito antes da pessoa entrar, do inquilino entrar no abartamento, a questão da inadimplência, ela não se torna relevante. Então, as pessoas têm que pagar para poder entrar. Tudo bem que, como eu falei, existe um achatamento da renda, existe mais desemprego, então isso tudo influencia também, obviamente. Então, a gente tem essas possibilidades e esse é o cenário. O que a gente vê que é importante de se perceber nesse momento? Se você está pensando em comprar um apartamento, uma casa para alugar, está estudando essa questão, eu acho que para quem estava pensando em comprar com crédito e agora talvez tenha sido corroída e que existe alguma insegurança com relação à renda para o futuro, talvez seja o momento de segurar. Agora, se você tem dinheiro na mão, se você tem a possibilidade de comprar com tranquilidade e com segurança, as oportunidades de compra, certamente, se elas já não estão aflorando, elas vão aflorar muito em breve. Excelentes oportunidades de compra, porque no mercado que poucas pessoas estão comprando e que muitas pessoas precisam de dinheiro, as oportunidades para quem tem dinheiro na mão aparecem e aparecem de forma bem interessante. Então, eu não tenho dúvida que surgirão excelentes oportunidades de compra que vão proporcionar uma boa possibilidade de renda por aluguel. Eu só quero citar rapidamente, eu vou até olhar no artigo aqui que a gente escreveu ano passado e que a gente vai deixar o link para você dar uma olhada com mais calma. Inclusive, ali a gente tem uma tabela comparativa do aluguel anual com aluguel de temporada. Mas o que eu quero só citar no final aqui, para a gente encerrar, é o seguinte. Como eu falei, toda a compra de imóvel, ela precisa ser uma compra que, mesmo que você não esteja pensando em vender imediatamente, ela precisa ser uma compra que não vai te causar problema lá na frente se você precisar se desfazer desse bem por um motivo ou por outro. Então, vamos lá. Cinco pontos rápidos a se analisar e depois você pode ver com mais calma no nosso post o que exatamente esses cinco pontos, do que eles tratam. Mas vamos lá. Você precisa ter certeza de que o imóvel que você vai comprar, ele está em uma localização adequada. Localização adequada é diferente de simplesmente dizer que a localização é boa. O que quer dizer uma localização boa e uma localização adequada? É o seguinte. O imóvel que você vai comprar, o apartamento que você está estudando, a casa, a sala comercial, o que seja, ele precisa estar de acordo, ele tem que estar adequadamente localizado para o padrão dele. Então, uma casa de alto padrão numa área de baixa renda não cabe. E o inverso também se aplica. Um apartamento de baixo padrão numa zona, numa área nobre da cidade, numa zona nobre da cidade, não é legal. Então, tem que estar adequado uma coisa com a outra. Segundo, comprar sempre. Para investimento, para moradia é diferente. Mas, para investimento, sempre. Comprar abaixo do valor de mercado. Isso pode acabar te fazendo ficar no mercado procurando algo para comprar por meses. Anos. Mas, assim, comprar num valor abaixo da média de mercado. Porque é aí que você vai ganhar dinheiro com uma possível revenda. Você comprar para esperar o mercado se valorizar é o investimento mais arriscado que existe. Porque você vai ficar totalmente à mercê das movimentações de mercado. Imagina se você tivesse comprado um apartamento há seis meses atrás na expectativa de que fosse acontecer uma valorização de mercado para você poder revender. E agora, no meio dessa crise toda, que está tudo parado, como é que você ia ganhar dinheiro? Agora, se há seis meses atrás você tivesse comprado um imóvel de 30%, 40% abaixo do valor de mercado, hoje, provavelmente, no mínimo, você empataria esse investimento. Apesar da crise. Então, e aí é que está a oportunidade. Eu não tenho a mínima dúvida de que, nesse momento e nos próximos meses, vão aparecer oportunidades de se comprar imóveis abaixo do valor de mercado em função da crise. Depois, construção sólida, para que você não tenha problema lá na frente, de desvalorização, porque o prédio está caindo aos pedaços. Condição financeira inteligente, então, aquela condição de compra, ela tem que fazer sentido, na forma como você vai pagar, etc. E, finalmente, segurança jurídica. Documentação toda certinha, tudo em dia, tudo organizado, sem riscos. Muito importante. Então, dá uma olhada nesse post. Vale a pena. O post chama Vale a Pena Comprar Imóvel para Alugar, que é exatamente o mesmo tema dessa nossa live hoje, desse vídeo. A gente só está tentando contextualizar esse conteúdo dentro do momento atual de mercado. Tá bom? Então, gente, espero que tenha sido proveitosa essa conversa, esse vídeo. e cuidem-se, né? Todo mundo, um cuidando um do outro. Responsabilidade social nesse momento, importante. E analise com calma as situações de investimento. Acho que isso é importante. E fique de olho aberto para as oportunidades que vão aparecer. Crise é difícil, mas crise também é sinônimo de oportunidade. Então, a gente só tem que identificá-las o mais rápido possível e conseguir manter uma mente aberta para as oportunidades e ter uma visão otimista, apesar de tudo, né? Então, para quem está nesse mercado quer entender um pouco mais sobre, principalmente, o aluguel de temporada, o aluguel de curta duração. Essa análise que eu estou fazendo aqui hoje é um dos estudos, um dos assuntos dos quais a gente está sempre conversando e para os quais a gente está sempre atento no nosso dia a dia. Então, os anfitriões de aluguel, a gente criou um grupo no Telegram chamado Papo de Anfitrião e a gente vai deixar o link aqui para você participar desse grupo se você quiser receber atualizações diárias com mais rapidez e de forma mais direta no seu dia a dia de anfitrião e de investidor imobiliário que se interesse pelo aluguel de curta duração. Também estão todos os links aqui para você nos seguir no Instagram, no Facebook, nosso canal do YouTube e o nosso blog para todas as atualizações do que está se passando no nosso mercado. Tranquilo? Eu agradeço a atenção, fiquem bem e até a próxima dica. Um abraço, pessoal!